Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozimelo E hoje eu venho aqui mostrar para vocês o que eu fiquei devendo Que eram as flores da minha primavera pessoal, olha só Vou trazer, vou virar aqui Vou trazer as flores da minha primavera, que a gente está aramando ela aí ó Ao estilo Okidashi pessoal Olha só, muita gente me perguntou como é que eu conseguia fazer o despertar das flores, por assim dizer Uma coisa que eu descobri é que a azaleia gosta de um solo mais ácido E para isso, um solo mais ácido, digamos assim, ela gosta de ferrugem Eu enterro vários pregos como esse E eles começam a enferrujar e vão soltando ferro no substrato O que faz ficar mais ácido E olha aí, o resultado está aí pessoal O resultado está aí, ela sai excelentes flores Uma coisa importante que sua primavera estiver fraca E você quiser que ela dê mais folhas, mais, emita mais brotações Você tem que tirar os brotinhos, como esse aqui ó Quando eles estiverem aparecendo assim os brotinhos Você tira os brotinhos que vai dar mais força para a sua planta Na parte de emissão de galhos, emissão de folhas Aí ó, eu coloco prego nela toda pessoal E ela fica muito linda É o segundo ano que ela está dando a sua floração E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado É só para mostrar as flores da minha azaleia Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho